Bom dia pra vocês também Vamos começar um vlog Vem com a gente A minha já acordou É cinco e pouco da manhã Cinco e pouco da manhã A minha já acordou A felicidade que a criança acorda Cinco e pouco Cinco e pouco Ela já mamou Já troquei uma frase Eu vou tentar E hoje minha mãe ainda vem aqui em casa Vou filmar o antes Dela chegar E algumas partezinhas Acho que vocês vão acompanhar uns dois dias Comigo Vamos lá Mãe me chamou Vou trocar a sua fralda E a gente continua Olha só da câmera Eu também vou dar uma cuidadinha no cabelo Cuidado do rosto Vou começar Passando Margarida Nutrição Vou colocar no Instagram Vou colocar o Instagram aí embaixo Para vocês que estão seguindo Vou passar isso aqui nos fios E vou mostrar como que eu faço Olha de barra Tentando me arrumar também Vamos lá Aconteceu alguns problemas técnicos Mas vou voar Achei minha alma Olha Nessa parte Mas eu vou passar Vou fazer um pré-shampoo Com a margarina Com a margarina Da Salon Line Eu vou passar o pré-shampoo Bojando o cabelo Eu tava com óleo de coco já Eu tô de olho na Maria A Maria tá aqui no chão Vou mostrar pra vocês como que ela tá Mãe e a nenia Ela já levanta Já vai chamando A menina É É outro nenê É os meus nenê Meus nenê Eu vou Tem algumas coisas espalhadas Vou fazendo algumas coisas aí Tá falando O Cláudia Sabe Já sabe do outro vlog Que eu tenho minhas janelas imensas Aqui em casa Então Realidade Vamos lá Eu vou ligar o computador Vou colocar pra Maria assistir Ela já fica assim, ó Né, mamãe? Esperando o computador ligar Tá aqui Ela já fica assim Eu vou colocar O que ela gosta O que Maria estava ali de pé, né Que eu mostrei pra vocês Eu dei uma Saídinha rápida Fui lá no posto Aplicar vacina, né Mamãe? Aplicar vacina Dei duas vacinas nela Hoje vocês vão ver também Como É a... Não gravei lá Mas eu já voltei pra casa Dei duas vacinas nela E hoje vocês vão passar o dia comigo Louça pra lavar Louça pra lavar Eu vou lavar Lá 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 Da manhã pra mariar Tomei café também Já tô agilizando algumas coisas Vou lavar a louça E assim Já vou tirar Alguma coisa pra comer Tirar o almoço já Comer E Vou mostrando pra vocês Rápida Rápida Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já tô fritando o alho pra fazer o arroz, o feijãozinho, pra dar o almoço pra ela daqui a pouco. Vou começar aqui, já vou mostrar pra vocês o que eu tô cozinhando, fazendo pra ela comer. Tava fazendo almoço, o dever de mamãe chamou, vou lá socorrer minha bebê, daqui a pouco eu volto de novo fazer o almoço e volto mostrar pra vocês tudo. Já troquei, já troquei a mariar, voltei a fazer o almoço, vou colocar a batatinha pra gente fritar. Ela já voltou a assistir já novamente, enquanto isso eu tô fazendo almoço. O que eu faço, eu coloco um pouquinho de manteiga na vasilha, cozinhar uns brócolis, eu pego o brócolis, coloco na panela, vou colocar um pouquinho de sal, fecho, pra que fica com gostinho, gostinho da manteiga, o negócio ela come bastante. Vou mostrar pra vocês. Coloco um pouquinho da manteiga, coloco um pouquinho de sal rosa, dou uma assim, e tampo um pouquinho, eita, tampo um pouquinho, mas daqui a pouco eu já desligo, acabou. Aí já tá pronto o brócolis, aí eu acabo de cozinhar, fazer o feijão, o arrozinho, passo um bifezinho, tenho umas batatinhas fritando na máquina, aí depois eu já dou o almoço pra ela. Um suquinho de maracujá, um suquinho de maracujá, pra gente almoçar também. Não é todo dia que é desse jeito, porque meu esposo, ele me ajuda bastante. Hoje é o dia que ele não tá, e eu tenho que fazer as coisas, né? Realidade. Aí eu vou fazer essas coisinhas e vou mostrando pra vocês. Um bolso pra mariar, eu vou almoçar também. Temos batatinha. Eu falei pra vocês, eu fritei na... Não tem, é, uma fritadeira que não tem óleo, não precisa de óleo, a fritadeira. Vou almoçar na mamãe. Ela já almoçou, agora eu vou almoçar. Aí eu vou... Ainda continuo com o creme. O pré-xampu ainda na cabeça. O que eu fiz, eu fui no posto com ele, voltei. O pré-xampu na cabeça. Realidade. É que é batatinha. Vou almoçar, fui. A Maria dormiu. Vou tomar meu banho. Vou dar uma ajeitadinha em mim. Volto com vocês daqui a pouco. Oi, eu já almocei. E fiz uma maquiagem bem basiquinha, né? Vocês já perceberam agora no final do vídeo. É... Fiz uma maquiagem básica. Só pra... Tô naquela cara de cansada, né? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo se você gostar desse vídeo e curte. Esse é um pouquinho do meu dia. Não é todo dia, assim, que meu esposo me ajuda. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo se você gostar desse vídeo e curte. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!